Olá a todos! Feliz dia, feliz vida, feliz experiência. Vamos para uma linda live hoje. Vamos entrar com a nossa irmã maravilhosa, Beth. Ai meu Deus, é uma honra tê-la aqui. Nossa mestrona, que sempre nos ensina, sempre nos ama, sempre nos abraça. Enfim, ela já está aqui, vou chamá-la para nós... ...sobre a nossa experiência nas épocas atuais, na nova energia. ...deixa eu ver se ela conseguiu aceitar. Irmã, eu acho que eu vou te chamar aqui. Vamos lá, peraí. ...tã-tã-tã... Agora eu acho que vai. Eu não consegui te aceitar. Oi, Elisa! Tudo bem, meu amor? Minha irmã... ...quando escuro aqui... ...quando escuro aqui... ...o que que tá acontecendo? Ai, eu me divirto. Ai, irmã, você não sabe... Isso é a parede? É, cadê eu? Cadê eu? ...tã-me ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu não tô te vendo, não. Eu tô vendo a parede. Será que... Ih, será que não tem alguma coisa? Não, a câmera tá ok. Peraí, deixa eu ver o que é que aconteceu. Eu vou sair e voltar. Isso, isso, irmã. Gente, eu adoro. Olha, eu me divirto. Ah, e um beijo pra todas vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. Que saudade. É, por mim, eu estava aqui todos os dias. Olha, é muito gostoso. É uma energia muito deliciosa. Deixa eu chamar a Betizinha aqui de novo. Essa é a minha dotosa da vida. Que falta pouco tempo. Falta 23 dias pra eu amassar a Bet pessoalmente. Ai, ai, ai. Lucy vai vir no bolo também. A gente não esquece. A gente resolve. Ai, com certeza. Nossa. E é como eu falei pra Carina Galdino. Hoje em dia está aqui, assim, live. Está conversando, assim. É como se eu estivesse em casa, no sofá da minha casa, conversando com quem está aqui comigo e todas as pessoas participando, né? É uma troca de ideia, uma troca de experiência muito gostosa. E as energias estão aí. Elas estão aí, estão aqui, né? Não existe tempo, não existe distância. Olha que coisa mais gostosa. E hoje a gente tem a nossa Bet aqui, minha irmã linda. Sempre muito amorosa, sempre muito cuidadosa, assim, sabe? Eu sinto o abraço da Bet só no olhar dela. E eu te agradeço, tá, minha irmã, aqui hoje no meu canal, pelo serviço magnífico que você faz. É lindo demais ver tanto carinho, ver tanto afeto, ver tanta doação, né? De sentir tudo isso, de viver tudo isso e compartilhar com o mundo. Eu que faço tudo no amor. Feliz da vida de estar nesse serviço da luz. Cada dia isso me preenche mais e me torna mais feliz. E ter pessoas assim como você e essa turma linda que está aqui é que vai valer a pena, né? Todo esse trabalho. Não só a nossa expansão, né? Mas a gente saber que nós estamos nessa grande egrégora de luz, né? Onde cada um faz a sua parte, cada um traz um pedacinho. E quando a gente junta, vive esse parol lindo que está transformando muita coisa, muitas vidas. Gratidão também pelo seu trabalho, por ter se colocado no serviço. Foi suado. Foi suado o universo. Foi suado. Vai, pum, filho. Foi bom. Ai, gente, mas é que eu não saio mais, olha. E, inclusive, é um convite para todos vocês e é perceptível, né, irmã, que muitos estão já se soltando mesmo, né? É lindo isso. Muitos já estão absorvendo todas as informações de propriedade do que elas são. Estão se jogando a serviço. Está sendo maravilhoso ver várias pessoas já disponibilizando seus trabalhos, falando nas redes sociais. Sim, porque antes eu falava, ai, rede social, isso aí é puro ego. Não ia falar em rede social nada. Mas, não. Aqui, quando a gente abre esse canalzinho aqui, vários acessam. E aqui não é só a nossa palavra expressa. É a energia. Com certeza. Então, eu estou muito feliz com todo esse movimento. E hoje nós vamos falar aqui um pouco com todos vocês a respeito dessa nossa experiência, desse momento atual, dessa nova Gaia. porque está muito claro, está muito evidente que mudou, mudou muita coisa, né? Mudaram as nossas experiências, da forma da gente ver, da forma da gente sentir, né? Da forma da gente conduzir. E está sendo tão lindo, Bete. Lá vai eu falar que é tudo muito lindo, né? Até as duas. Eu passei por uma experiência recentemente, eu vou falar logo aqui, que inclusive foi, aconteceu nesse final de semana, né? Ele já veio se arrastando, assim, mas esse final de semana foi um bump. Que foi assim, eu estava refletindo sobre o meu processo, né? Primeiro eu vim aqui na espiritualidade, né? Eles me tiraram, tal, você se reconhece assim, então agora eu vim aqui. Vamos experimentar aqui em cima. Vem conhecer a turma toda daqui, vem conhecer as energias, vem saber tudo que é, né? E aí vamos trabalhando, você. Aí eu desci para o frontal, para poder me reconhecer, tá, 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 tá. Depois veio para o meu laringe, para eu poder me expressar. Aí depois veio o processo do coração. Aí, meu Deus do céu, aí foi descendo relacionamentos, né? E todas as mágoas, todas as coisas que eu passei, todas as experiências, bababá. E eu estou no processo agora da matéria, do físico, do corpo físico. E eu pensei que eu já tivesse, tu sabe por isso, né? Porque, assim, hoje eu estou com aquela percepção de integração de tudo, né? Eu estou escolhendo soltar, soltar, é tudo que me traz, tudo que me traz apego, né? Aqui na Matrix eu quero soltar para viver a minha própria essência. Então, para que isso acontecesse, lá no fundo da minha alma, né? Lá no meu subconsciente mesmo, ainda tinha alguns eus que estavam precisando ser soltos. Que estavam precisando ser reconhecidos, sabe? E isso veio através de dores físicas no meu corpo. Foi por isso que eu fiquei meio offline nesse final de semana. Eu passei por um processo muito intenso de dores físicas no corpo. E que ressoavam muitas coisas. E eu fiquei parada, assim, observando. Eu jogava chama verde, né? E eu tentava soltar a dor. E eu fazia decretos para mim e tal. Mas eu estava com dificuldade. Porque eu estava me confundindo muito com essas dores. Muito. E eu até consultei os universitários, né? No caso, eu fui ali na diretora dos universitários. Maris e Dalino, né? Irmã. Irmã. O trem está pegando fogo aqui. Está doendo muito. Estou tentando, assim, né? Levar. É no amor, tal. Chama verde. Chama verde. O São Germão já deve estar assim. Não, nem fica. Nem é. E foi lindo, assim. Porque ela me trouxe algo muito bonito. Ela falou assim, Tati, você está voltando para casa. Então, você passou... E ela já tinha dito isso um tempo atrás, né? Quando eu estava lá em Chasta, né? Que eu passei pelo meu processo emocional, mental, soltar, tatatatá. E ela até mencionou para mim, né? Que o físico seria o último. Então, quando ela falou comigo ontem, ela falou, Tati, são seus desejos querendo ser vistos e soltos. Então, não tenha receio de você senti-los. Não tenha... Você chore com eles. Solta. Reconheça eles, né? Reconheça. Eu, nossa, mas eu vou trazer tristeza de novo, vibracional para mim, né? E não é isso. Porque eu fiz o processo do reconhecimento deles. Inclusive, hoje de manhã também veio muito. Isso foi a coisa mais linda do mundo. Porque quando eu fui imersa nessas dores, me vieram muitas lembranças, muitas memórias, muitas questões. E eu não falo de vocês que foi só dessa vida, não. Foi de várias outras. E eu me soltei. Eu quis me conectar com ela. E ali veio o choro. Ali veio a sensação. E depois eu abri os olhos, assim, sabe? E me reconhecia, assim, como luz, né? Olhava para todos eles e falava, olha, olha onde que nós estamos. Olha onde que somos. E através desse processo, o universo também é incrível, gente. É muito lindo isso. Quando você precisa passar por determinado processo, o universo te joga, assim, na cara. Vai cuidar disso. E como eu vim cuidar dessa questão física, né? De prestar mais atenção em mim. Porque eu não passava um hidratante no meu corpo. Uma dificuldade enorme de fazer as unhas. De me arrumar. Eu não conseguia ser vaidosa. Agora que está estartando. Agora que está estartando. Eu até falei para a Beth. Beth, quando eu for para o Brasil, não espera uma moça bem chiquezinha. Sem essas coisas. Nada a ver. Não é confortável. Mas, assim, nesse processo da conexão com o corpo agora, está me trazendo uma visão mais íntima com ele, sabe? Mais interna. Linda. Estou até de barulho vermelho. Linda. Que batidão. Então, assim, o universo está me trazendo até serviços de estética gratuito para mim, para eu poder usufruir, sabe? Ontem eu fui ver a situação da minha pele, como que ela estava, tadinha. Estou precisando tanto de hidratação, de cuidado. E várias outras questões, assim, que o universo está me trazendo para eu poder olhar para mim, para eu poder viver o meu corpo de forma intensa. Não apenas a alimentação e os exercícios físicos, mas é no geral, é ter esse contato, ter essa conexão. E esse é um dos processos, assim, de observação e de conexão que eu estou tendo nessa nova energia, né? Na nova Gaia. Que é bem diferente do que a gente vivia antes, né, Betis? Muito diferente, muito diferente. Quando a gente começa a fazer o processo de voltar para casa, né? Que a gente chama de espiritualizar, né? Estou me espiritualizando, estou despertando num termo mais atual. A gente acha que a gente precisa se desligar do corpo, que a gente precisa se desligar da matéria, né? Que o processo é só aqui, né? O processo não é só aqui, não. É unicidade. A gente precisa unir tudo. Tudo, 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 tudo. Precisa estar unido à Gaia, precisa estar unido ao corpo. Precisamos estar atentos a tudo isso, que são todos os sinais, né? O que a gente não pode é achar que nós, na essência, estamos dentro do nosso corpo, né? O nosso corpo é que está dentro da nossa essência, porque nós somos muito mais do que o corpo físico. Mas o corpo físico faz parte, ele precisa ser olhado. Ele precisa ser visto, ele precisa ser cuidado, né? É, assim, na proporção que a gente cuida do nosso corpo físico, a gente também cuida dos nossos outros corpos. E soltar, assim, é um processo. Eu também, hoje, já tive, assim, alguns insights, como eu poderia dizer assim, tapa na cara, né? Adoro. Ai, eu amo quando eu recebo um tapa na cara, porque já é mais um passo. Eu digo, gente, chegou para você, agradece. Porque veio para a consciência, não está mais escondido. Quando não vem para a consciência, está lá escondido, fazendo o trabalho todo por trás de sabotagem. Quando vem para a consciência, a gente pode conscientemente escolher mudar e fazer diferente, né? Ter uma nova visão, uma nova perspectiva sobre um novo ângulo. Porque esse é o processo. É mudar a visão, a forma como nós estamos nos relacionando com as coisas, com as pessoas, com os fatos e até com as nossas sombras. É muita coisa para a gente trabalhar. Muita coisa. E eu falo até que, inclusive, Betizinha, os meus dois últimos, os três últimos, porque agora está sendo essa questão do físico, né? Mas quando eu fui para o Brasil, foi muito específico o meu aprendizado lá. Em toda a minha jornada, que foi o equilíbrio. Que eu até comentei, eu estava fazendo curso com você, né? Betizinha, Betizinha. Os cursos dela, gente, olha, eu super indico. Porque, nossa, a gente vive muita coisa juntos ali. Traz muita lucidez, traz uma conexão maravilhosa, assim, de lucidez, de luz para nós. Para a gente poder viver o nosso processo de forma mais leve, sabe? E no Brasil foi essa questão do equilíbrio, né? De olhar para as minhas sombras que eu chamava de eca, de caca. E que eu queria limpar tudo aquilo de mim. E quando eu fiz a minha ayahuasca, né? Quando eu me consagrei, veio nitidamente a sensação, o sentir. Quando eles me mostraram a sombra, a luz. E eles me guiaram, né? No caso, foi o preto velho. Me guiou, falou, vem aqui, minha filha. É aqui. E você tem que andar. Olha, eu me arrepio toda. Porque foi uma sensação tão gostosa de saber que eu nunca tive sombra. A sombra, ela... Tá. São as experiências que nós vivemos. Mas ela não é caca. Ela fez parte da nossa experiência de missão. Ai, que lindade. Como que eu vou descartar as minhas partes que fazem parte do todo? Dessa missão toda linda, maravilhosa? Não dá. A gente tem que andar com equilíbrio. E é isso que nós aprendemos depois na prática. Na observação, aqui nos seus exercícios, do seu dia a dia. É andar com equilíbrio com tudo. Por exemplo, eu tô aqui com um fractal meu que ressoa a rejeição, né? Que ele vibra algumas gavetinhas ali de vidas passadas. Aí, de repente, eu vou ali e falo alguma coisa pro meu marido, né? Mostro o meu cabelo que eu cortei. Ele não se importou. Ele não viu a diferença do meu cabelo. E ali eu vou me doer. Ele não me ama mais. Aí vem o sentimento de rejeição. Em vez de sentir isso, olha o equilíbrio disso tudo. Eu tô sentindo. É, eu tô sentindo. Mas olha só. É você que precisa se achar bonita. Você que se nutre. Aí você traz essa consciência pra você. Você tá bem? Vamos lá se olhar no espelho? Vamos lá se divertir com o seu novo visual? Olha que diferença. E aquilo ali na hora, gente. Sério. Quando você absorve com consciência essas informações, esses exercícios de equilíbrio, na hora você fica bem. Você vai soltando isso. Vai soltando. E não é ruim vocês sentirem isso. Isso é bom vir pra vocês exercitarem dia a dia esse movimento. Até que ele se torne o natural. Até que você viva o seu equilíbrio. Porque você é o equilíbrio. E depois dessa experiência do equilíbrio, veio da soltura. Que foi inchaça. Os lemurianos me trouxeram essa energia deliciosa. Meu marido conquistou sempre cobalho de tudo, né? Foi incrível isso. Porque o que seria essa soltura? Nessa energia que eles me mostraram, que eles me apresentaram. Inclusive, eu vou até falar pro nosso irmão Álvaro fazer direitinho as energias, figuras que veio, né? Só pra gente racionalizar ali, porque é bonitinho. Eles me mostraram a integração de tudo. A integração da energia de Tatiana Lopes de Oliveira, a Gaia. A integração da energia da Tatiana é no equilíbrio, é no cosmos, é no feminino e no masculino. Sabe? É a integração de tudo aqui. Então, se eu sou integrada no todo, na luz que eu sou, aqui dentro de mim, Eu não preciso mais ainda ficar presa, apegada a determinadas questões no externo. Eu vou me concentrar na minha luz. Eu vou me concentrar na minha essência, aqui dentro de mim. E super funciona. Super funciona. Tudo que eu falo aqui é a experiência mesmo que eu faço. Por exemplo, nós estávamos lá na montanha, né? Aí o meu marido, ele é um fofo, ele é um gostoso, velho. Você vai conhecer ele ainda. Ele fala muito. Como é que se consegue? Não sei, a mana, ele fala... E fala rápido. Falou com o futebol. E quando ele está entusiasmado, aí ele fica mais acelerado. E eu lá tentando usufruir. Gaia, né? O Gaia é chata. Aí ele... Eu comigo, meu Deus. Como eu queria ficar em silêncio. Aqui. Mas tudo bem. Ele está empolgado, né? Vamos lá. Vamos lá com ele. Bora, amor. Fala. Aí eles falavam pra mim, né? Não. Olha só. Se concentra. Se concentra em você. Se concentra na sua essência. Porque se você se concentrar aqui em você, nada, nada do externo vai mais te confundir. Nada do externo vai lhe atrapalhar. Vai tirar o seu foco. Concentra em você. Isso é um exercício. E isso porque nós tínhamos acabado de chegar na montanha. Depois veio o processo todo de soltura que eles foram me ensinar. E eu fui exercitando isso. E até hoje, quando eu estou vendo que eu estou me apegando a alguma coisa... É... Vem aqui. Aí com essa vinda aqui, eu consigo lidar de uma forma solta com a minha filha. Com o meu marido. Com as situações do dia a dia. Só que eu não estava conseguindo soltar a dor. Aí veio esse exercício que a mamã ensinou para mim. E é isso, assim, sabe? E praticar esses exercícios no nosso dia a dia... É maravilhoso. É maravilhoso. Porque traz uma ternura, sabe? Assim, para a nossa experiência. E você consegue enxergar com outros olhos. É toda a sua experiência. Você se foca muito dentro de você. Você fica muito leve. Você não julga... De verdade, gente. Não estou sendo hipócrita, não, tá? Você não julga mais as pessoas. Você entende a situação como um espelho seu. Para você exercitar o equilíbrio e a soltura. E é em todos os aspectos. A situação é de vida que você vive. Onde eu estou vivendo algo que está me trazendo tanto pesar. Um trabalho que eu não curto mais. É, o que eu faço? O que isso está me ressoando? O que está mostrando para mim? Que eu tenho que me amar mais? Que eu tenho que confiar mais em mim? Que eu tenho que, de repente, sair dessa hipnose e olhar um todo? Né? Quais os meus leques de opção? O que eu realmente quero fazer na minha vida? Né? Pois. Tudo... É isso, eu já falei muito, Beth. Pode falar. Tudo parte da expectativa, né, meu amor? A gente cria as expectativas. Nem você chegou lá para o seu marido e queria que ele visse o seu cabelo cortado. Uma expectativa. A expectativa é sinônimo de frustração. Porque a vida, também as pessoas, não tem que atender as nossas expectativas. Cada ser é um ser em si. Que se nutre e se sustenta. Não precisa dar a aprovação do outro. E é essa experiência que a gente veio viver. E que a gente está passando agora. Essa soltura. Soltar da opinião do outro. Soltar do externo. Para poder viver inteiramente no nosso ser. Na nossa essência. E a nossa essência, ela não tem expectativa. Na quinta consciência, a gente não tem expectativa. As coisas simplesmente são. E a gente olha para elas e reconhece que elas são. E a gente não fica preocupado com nada. Nem com isso, nem com aquilo. Nem se está verde, nem se está maduro. Como a fruta, né? Ok. E aí, a fruta está ali. Tudo bem. Não está com o vento. Não vai ficar madura. A gente espera. A gente não coloca fertilizante, nem nada, nem agrotóxico. Nada para ela amadurecer antes do tempo. Sabe? A gente consegue olhar para todas as coisas. Para todas as pessoas. E apenas deixar que seja. Eu estou em obras e aí eu tinha expectativa da obra ficar de determinada forma. Nunca fica, né? Tudo do jeito que a gente quer. Então, é assim. São pequenas frustrações. Porque é que cria a expectativa de que ia ficar perfeito. Não ficou perfeito. Mas hoje eu olho e digo, ok. É o que é. É o que é. Está tudo bem. Aí eu tinha expectativa de que o pereteiro me ligasse avisando o dia que não vem. Isso no início. Hoje eu não estou mais nem com expectativa nenhuma. Aí ele não veio e não ligou. E eu não falei nada na minha vida, sabe? De boa. Chegou de tarde. Pouco antes aqui. Ele me ligou. Ah, porque amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo. Está tudo certo. Está tudo bem. Isso é sair da pressa, da agonia, de querer resolver tudo, de ser tudo do tempo e na hora. Tudo na vida é aprendizado. Tudo, absolutamente tudo. E aprender a olhar para as coisas da forma como elas são, para mim, é um dos maiores aprendizados. Se a gente olhar para as pessoas e permitir que elas sejam quem são, sejam onde estão, fiquem com o escolher em ficar e a gente sem cobrança. Você tem filho, você sabe o quanto a gente cria uma expectativa em cima dos filhos, né? E nesse processo que a gente está, é de tirar todas essas expectativas e permitir que eles sejam e que eles façam todas as escolhas. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados para os pais. Permitir que os filhos simplesmente sejam fora das expectativas que eles criaram para os filhos. E durante a minha projetória, eu fui aprendendo muito isso, né? De como permitir que os meus filhos sejam. Sem que eu faça cobranças desnecessárias. Mas que eu também não viva um papel de omissão. É um equilíbrio, né? Contribuir no processo dele, uma vez que ele se abra para receber dessa contribuição. Porque nem tudo que a gente acredita que é contribuição, é contribuição para o outro. A gente acredita que é, né? Mas para o outro, nem sempre é. Outro dia eu estava contando uma historinha. Eu gosto muito de mostrar, né? Para a gente ter mais clareza. Que eu estava numa loja de material de construção. Lá tinha uma lanchonetezinha, que é o rei do mate, né? E toda vez que eu ia com a minha filha, a gente tomava um caputino. Nesse dia nós estávamos com uma amiga. E eu a convidei para tomar um caputino para a gente. Ela aceitou. E aí eu cheguei no caixa e pedi três caputinos médios. E o caputino veio. E ela tomou. E eu também. Minha filha também e tal. Aí depois ela disse, poxa, eu fiquei com azia. Porque o caputino era muito grande. Aí, olha gente. Viver é estar atento no observador para fazer as reflexões necessárias. Aí a minha filha caiu. Eu disse assim. Eu pressupus que ela queria um caputino médio. Por quê? Porque eu tomo médio. Minha filha toma médio. E deduzi também que ela queria o caputino. E não um café. Ou um café com leite. Ou um chá. Qualquer outra coisa. Eu a convidei para tomar um caputino. Eu não disse. O que é que você quer? Eu impus de certa forma. E é como você disse. A gente não faz por querer. A gente simplesmente faz. Porque está habituada a isso. E ela tomou o caputino. Eu disse. Tudo bem. Eu parti do pressuposto de que ela queria. De que ela iria tomar igual ao meu. Ela, por sua vez, não se colocou ao dizer que queriam outra coisa. Ou que queriam pequeno. Eu achei que eu estava contribuindo. Na verdade, causei um mal estar porque eu estava com dor de estômago. Eu não fui para o processo de culpa. Mas valeu a reflexão para ir em qualquer outra atitude. Eu poder consultar o outro. E saber o que é contribuição para você. Olha, fulano. Eu vou tomar um caputino com a Maria Helena. Você gostaria de nos acompanhar? Tomar qualquer coisa? O que você gostaria de tomar? Ou então, na hora que a moça me perguntou. Qual o tamanho do caputino? Eu ia perguntar. Fulana. Que tamanho você quer? Não é verdade. Então, assim. Isso nos traz uma reflexão. De coisas pequenas. Mas que são muito profundas. Porque se a gente levar para a nossa vida cotidiana. Pequenos atos. Pequenas coisas. Com as pessoas mais próximas. Que estão convivendo mais assíguamente com a gente. Isso causa um desgaste. Porque se toma uma invasão. Do espaço do outro. E o outro, muitas vezes, não está acostumado. A colocar um limite no seu espaço. Né? Exato. E esses pequenos detalhes também, eles ficam bem camuflados, o nosso piloto automático. Né, Bete? Então, ai, eu amo trabalhar os pequenos detalhes na observação. Sabe? Soltar dos pequenos detalhezinhos, assim. Eu tinha mania de deixar tudo organizado aqui em casa, né? Quadro tem que ficar assim. Enfim, né? Enfim, é... Eu concentrava tudo que eu lia tudo. Eu tô... Até no trabalho. Olha que visão, gente, é essa. Até no trabalho. Eu ia concentrar os quadros do lugar. Nossa, minha mesa tinha que estar tudo sincronizado ali. O porta-cartão, com negócio de caneta. Gente, era uma coisa. Então, vamos observar. Vamos trazer isso pra observação. O quanto isso nos tira da nossa essência. São esses pequenos detalhezinhos de apego, né? Que nós precisamos exercitar pra soltar tudo isso. Sabe? E não é só nas ações. Mas é na forma de pensar. É na forma de falar. É na forma de ouvir o filho. Onde que eu tô me apegando tanto em ouvir, né? Eu fico muito atento no que as pessoas estão falando de mim, né? Ou eu fico caçando coisa nas pessoas pra poder estar julgando. Isso. Eu vou pegar até aqui um exemplo da minha filha, da Gigi, né? Que ela tá num momento de transição pro Million School. O ensino médio. E ela estudava antes numa salinha especial. E agora ela foi pra uma sala regular. E mereu o School são várias salas, né? E ela tem que procurar as salinhas, assim. Ela já passou por um outro estágio. E ela estava muito nervosa com isso. E eu, honestamente, eu fiquei hiper, ultra, mega tranquila. Pra quem me conhece com o meu processo com a minha filha antes, sabe que isso, assim, é... Um processo desse com a Tatiana antes era um desespero total, né? Porque eu somatizava a minha criança com a situação, o cenário que a minha filha estava me trazendo. Aí eu somatizava aquela dor toda e virava um caos. Então, nessa soltura, com essa questão da Gigi, né? Sabendo separar que ela é aquela consciência e eu tô aqui só observando ela, eu me vi, assim, num ponto de... Falei assim, gente, eu acho que eu tô muito solta com ela. Será que eu não tenho que chegar mais perto dela, né? Porque ela tava... Passou três dias chorando direto, né? Tava sofrendo muito. Aí eu falei, ah, vou pedir ajuda aos universitários, né? Porque se eu for me envolver nisso, eu tô fazendo o que eu posso. Eu oriento. Quando ela abre o espaço, quando ela sai do transe do choro dela, abre o espaço, eu vou lá e converso com ela. Faço a minha parte de colocar os olhos essenciais, as cores, né? Pra ela e tal. Aí eu pedi ajuda aos universitários. Pedi auxílio pras minhas irmãs com uma psicóloga mesmo, né? Pra poder conversar tete a tete com ela na racionalidade. Alguém que não fosse a mamãe dela e não falasse... É de energia por enquanto, porque nesse momento ela quer ser racional, né? Aí pedi auxílio pra Sandra também, né? Pra Sandra Souza, nossa irmã. Com energia. Que a Sandra, ela faz... Cara, quando fala de Giovana, eu chamo a Sandra. Pra fazer leitura vibracional na Gigi. E foi dito e foi dito e feito. A Sandrinha viu a Gigi cheia de fitinhas coloridas, que são os processos dela, né? E ela vivendo todas as experiências dela. Ela tem que viver essas experiências dela. Isso é ela, é o processo dela. Então, eu sinceramente, eu me senti muito orgulhosa de mim, sabe? Por ter ficado no ponto de observação. Isso é soltura. Isso é soltura. Agora, eu confesso pra vocês que eu, sim, eu fiquei... Ela me tirou umas duas vezes da casinha, né? Duas vezes da casinha que ela tava... Imagina o dia inteiro chorando. Eu, é, não precisa chorar, não. Bora. Vem aqui, Tessa. Sai. Sai da hipnose. Vamos ali abraçar uma árvore. Vamos dar uma volta no bolso. Mas é o exercício do desapego. E essa... Essa é a Nígia. Esses são os exercícios pra gente estar praticando. Agora. Agora. Porque tá chegando a hora. Tá chegando a hora. A gente começar a viver realmente a nova Gaia. Na nova energia. E sermos quem nós somos, em essência. E sair dessa frequência daqui. Do apego. Ainda da confusão. E vir pra cá. Então, toda vez que vier. Esses cenários. Toda vez que vocês se virem em situações de apego mesmo mental. Tal preocupação. Né? É até dinheiro. É questão com fulano, com beltrano. Observem. Saiam desse ponto. Pega tudo isso aqui. Coloca aqui na frente de vocês. E observa. E observa. Aonde que eu posso me soltar dessa questão? Eu tô preocupada com dinheiro. Tô sem dinheiro. O que que eu faço? É pegar esse sentimento da falta, do medo. E soltar. Eu sei que é um exercício. Eu sei. Eu compreendo. Eu já estive nesse lugar. Eu sei que pra muitos não é fácil. Pra mim não foi fácil. Mas hoje, nessa lucidez, eu sei que eu tenho a escolha de ser fácil. Eu tenho a escolha. Então, eu tô trazendo pra vocês um ponto de vista. É nosso. Que já passamos por isso. E ainda praticamos os exercícios. Mas vamos escolher a leveza. Começa a vibrar a gratidão no seu coração. Começa a vibrar a gratidão por você ter vida. Por você ter água pra você tomar. Por você ter um teto onde morar. Em qualquer situação que vocês passem, exercitem a gratidão do momento atual. No agora. No você. Na sua essência. E traz essa lucidez. Você tá aqui em uma missão. É uma linda missão. Pra viver todos esses cenários. Com todos esses personagens. Que vão me espelhar em você. O que você tem que manifestar de oposto. Aonde ele traz o pesado. Saber como é um bom exercício. Pra sair da pré-ocupação. Primeiro. A pré-ocupação é uma ocupação prévia. É algo que não aconteceu. Que você já está antecipadamente. Se ocupando com aquilo. Você tá gastando seu tempo a todo. Porque tudo que você se preocupa não significa que vai acontecer. É uma das possibilidades do universo. Mas a gente tá muito inquieta. Ou tá com alguma preocupação. Alguma coisa que lhe tira do sério. Vai pra presença. Vai pro seu corpo. Minha mão. Eu vou avisar a minha mão. Eu vou pegar meu dedo. Assim. Consciente assim. Pegando meu dedo. Esse meu dedo anelar. Esse meu dedo. A minha pele. A minha pele. Olha os pelinhos do meu braço. E aí você vai se observando. As minhas costas. Eu tô no respaldo da cadeira. Traz a atenção total pro seu corpo. Você sai deste processo de alinhamento acertado. Porque você vem com a presença. Com o momento agora. Você sai do futuro e você sai do passado. Tudo que você precisa é estar na presença. No agora. E o seu corpo é um instrumento para lhe trazer. para o presente. Usa o seu instrumento. Isso funciona maravilhosamente bem. Para qualquer pessoa. Em qualquer situação. Está no desespero. Vem pro corpo. Sabe o que acontece quando a gente vai morrer. E a gente está fora do corpo. Tem gente que diz assim. Morreu dormindo. O espírito, nesse caso. Volta pro corpo. Pra poder desencarnar. Quando a gente tem um pesadelo. O que é que acontece pra gente sair daquela situação? A gente volta pro corpo. Pra gente sair daquela situação que a gente estava na outra dimensão. Outra dimensão. O corpo é o nosso refúgio. Ele é um instrumento. Uma ferramenta pra gente estar aqui. E a gente não usa. A gente precisa cuidar dele. A gente começou falando, né? Do cuidado com o corpo. Mudar a atenção que ele precisa. Mas ele tem muitas funções. Inclusive, a leitura do nosso campo. O nosso corpo, ele nos diz como nós estamos emocionalmente, psicologicamente. Como é que nós estamos em termos mentais. Até em termos espirituais, ele nos diz. Nós sentimos no nosso corpo. Quando a gente vai exercitando. A gente vai percebendo cada vez mais os sinais do corpo. A Tati estava falando lá das dores no corpo e tal. Então, o corpo está sempre nos mostrando. A gente é que faz de conta que não está vendo. E aí, né? A situação às vezes se agrava. Mas ele nos mostra tudo. E ele é nosso refúgio. Está com problema. Está com preocupação. Vai pro corpo. Vem pro corpo com atenção. É o observador. O observador somos nós, consciência, que olhamos de fora. O observador, ele não julga. Ele não imprimente juízo de valor. A nossa consciência, ela não está na terceira dimensão. Aí eu não compreendo o treino de para a neutralidade, né? Então, a gente olha, observa. Está tudo bem. Não é bom. Não é ruim. Não é certo. Não é errado. Não é preto. Não é branco. Não é nem silva. Então, assim, vai pra consciência. Usa tua consciência como observador. Mas pra isso ele precisa ter presença e atenção. Na presença e atenção, o nosso observador nos dá total clareza do que está acontecendo. Pra gente não se perder aí nesses burburinhos, nesses ruídos que acontecem, aos quais estamos viciados. Aqui perto da minha casa tem uma barraca de praia. A gente não ouve muito o ruído da música. Mas acho que foi domingo que estava mais silêncio. Então, a gente estava ouvindo. E tem uma casa aqui, The Front, que aluga pra temporada. E de vez em quando aluga, assim, um dia. Aí as pessoas fazem festa. E aí eu disse assim pra minha filha, como é que a pessoa aguenta o batuque o dia inteiro? Porque, assim, é verdade. Se eu escuto da minha casa, lá deve estar estourando. Como é que a gente consegue ficar o dia inteiro ouvindo isso? Porque é repetitivo, aquele batuque, né? O negócio é puxado. Aí eu falei assim, mas minha mãe, essa é a forma de fugir da realidade. É onde fica entorpecido. E o que chama a atenção é que nós nos entorpecemos de outras formas também. Não é só no batuque. O batuque é uma coisa que é muito audível e visível. Mas existem coisas muito sutis e subliminares que não são tão visíveis nem audíveis. E que funcionam como o batuque das barracas de praia. Por que funciona como batuque? Porque tá ali, ó, insistentemente. Seja na nossa cabeça, seja na nossa emoção, seja no nosso sentimento, seja na nossa ação. E a gente tá tão viciado e condicionado a isso que a gente não se dá conta. E isso é o entorpecimento pra gente não ir pro ser. Pra gente ficar no externo. Então assim, ligou o seu observador, tá na presença, tá com atenção, identifica quais são os batuques da sua vida. Aquele pensamento repetitivo, isso também é a soltura. Que a gente precisa soltar tudo isso, né? Aquele pensamento repetitivo que repete, que repete, que repete. E que você não sai. Uma vez eu percebi que eu tava repetindo uma coisa e dizia assim, Ai, como eu tô cansada. E tu me dizia nessa frase várias vezes ao dia. Ai, como eu tô cansada. Ai, como eu tô cansada. Ai, como eu tô cansada. Eles, peraí, isso aqui tá virando mantra. Eu tava assim, final de semana, ai, que dor. Onde é que ele tá colocando a energia, né? O cansaço e a dor. Então o que ele tá manifestando demais? Mais cansaço e mais dor. Eu budei. Então hoje eu tenho um mantra comigo. Esse mantra eu digo o dia inteiro, quando eu converso com o Donato Sananda. O meu mantra é a frase e ele, né? Como eu sou feliz. Como eu sou feliz. Então eu deito, eu agradeço pela cama, por aquele momento, pelo repouso. E digo, ai, como eu sou feliz. Quando eu levanto, que eu dormi uma noite inteira, feliz, eu acordo e digo, ai, como eu sou feliz. Como eu almoço, ai, como eu sou feliz. Quando o Branca está brincando comigo, ai, como eu sou feliz. Gente, o que você quer manifestar na sua vida, faz de mantra. Repete e muda, quebra os padrões repetitivos. Tudo é energia. Só cresce aquilo que a gente põe foco, que a gente põe energia. Se a gente tira a energia daquilo, aquilo não se sustenta mais. Isso é lei. Exato. É lei universal. Mas precisa de uma presença. Inclusive, antes de receber essa informação, esses códigos lá em Chasta, antes de qualquer coisa, eles me intuíram para eu fazer os meus decretos, para eu poder sentir os meus decretos, me apropriar dos meus decretos. Então, eu fui entrando, falando, eu decreto que eu sou o amor. E quando eu falava, quando eu decretava, soltava qualquer pesar, assim, sabe? Eu decreto que eu sou o amor. Eu decreto que eu sou a luz. A gente chega até a me arrepiar. E eu senti aquilo. É a gente decretar sentindo, é se apropriando de tudo isso. Porque a ordem agora é essa. A ordem agora é essa. A nossa existência e as nossas experiências agora vão ser conduzidas dessa forma. Através desses exercícios. Da nossa soltura. Da observação consciente. Em cada detalhezinho aqui que nós mencionamos como exemplo. E ter esse equilíbrio. E nunca, jamais, você se condenar, você se julgar. Eu vejo muitas pessoas ainda falando assim, né, Bete? Nossa, mas eu não consigo amar ainda. E já tem tanta gente lá, assim, amando, vendo borboleta de todas as cores. Eu ainda tô aqui, né? Começa. Começa a partir de você aí. Porque você faz parte de tudo. Faz parte. Realmente, gente. Realmente não existe o que tá aqui e o que tá aqui. Tudo faz parte. Tudo está sendo como precisa ser. Só que estamos sendo convidados pelo universo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Termos essa presença conosco. Essa presença consciente conosco. Esse sentir da nossa própria luz. Esse sentir do nosso próprio poder. Tanto que, ultimamente, quando eu vou visualizar, né, a energia vindo do alto e Gaia comigo, eles falam. Ok. Agora você vai concentrar essa energia saindo de você. Porque você é a própria integração. Você é a integração. Se sinta integrada. E ali vem, porque é a união, né, do espiritual com a matéria. Somos nós aqui. Esse lindo equilíbrio. Então, a chamada de hoje, dos tempos atuais, é essa. Se concentra em vocês. É em vocês. É em vocês, em todos os sentidos. É esse ver que está difícil. Ver que está persistindo. Faça esses exercícios que a Betizinha falou. Da presença consciente com você. No seu olhar no espelho. Se olha no espelho com consciência. Olha nos teus olhos. Veja o seu corpo e veja a sua alma. E decrete para você mesmo, Aline. Eu sou o amor. Eu sou Deus em ação aqui. Eu estou numa linda missão. Esses nossos irmãos que estão ali nos auxiliando. Olha só como que nós somos importantes na parada. Eles estão ali como auxílio. Quem que está na missão somos nós. E nós somos a mesma coisa. Nós somos o mesmo ser. Eu comecei a decretar há mais de 20 anos atrás. Eu não tinha nem noção desse processo todo. Eu numa palestra ou vi uma moça dizendo uma frase que tinha mudado a vida dela. Eu trouxe essa frase para mim. Que é, eu sou um ser de amor e luz. Eu coloquei isso em todos os lugares. Naquela época ainda era computador de tubo de imagem. Que tinha aquele protetor de tela. Lembra? Desconto de tela. Meu desconto de tela era eu sou um ser de amor e luz. Tinha papel pela casa inteira. Despertador. Tudo era eu sou um ser de amor e luz. E eu mantrei isso durante muito tempo, né? E aí eu fui me tomando consciência de que eu sou realmente esse ser de amor e luz. Mas há um tempo atrás, quando eu estive com o pessoal da médica o ano passado. Tem um ano mais ou menos. Aí o meu mantra era assim. Eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz, eu recebo da luz. E eu continuei dizendo, eu recebo da luz, eu recebo da luz. E um dia me caiu a ficha. Eu sou a própria luz. Eu sou a própria luz. Então, o meu mantra é eu sou luz. Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu quadro. Pra vocês terem noção. Fica aqui na minha frente. Linda. Ela é muito linda, né gente? Sério. Eu vou ver se vai dar pra mostrar pra vocês que ela é grandão. Olha que óbvio. Ele fica aqui na minha frente. Isso. Isso. Aqui em casa também eu coloco quadrinhos em toda a casa. Em toda a casa. A minha filha também tem as afirmações dela. Que ela mesma faz inscrito pra ela. Então, é um alimento muito, muito bom pra nós. Tá aí a dica pra vocês. Eu tive a experiência ontem muito interessante. Eu fiz a constelação com a Marília, né? No sábado. E foi muito interessante. Porque foi sem representantes. A gente usou papéis. Não posso falar da constelação em si. Mas posso falar do processo, né? Eu sei. Ela tá aí. Foi muito interessante. Porque cada papel representava uma coisa. Ela não sabia o que era. Porque ela tinha botado virado. Eu também não sabia o que era. Porque eu só tinha os números, né? E à medida que eu ia botando a mão. Eu ia lendo o campo. Né? E tudo se mostrava. Foi muito interessante. Porque depois, no final, a gente confirmou tudo. De tudo que chegou pra mim, de informação, né? Mas... Era esse o ponto que eu ia falar, né? Ah, sim. Era o ponto em que ela dizia assim... O que é que você tá sentindo no corpo? E eu dizia assim... Eu não sei dizer o que é que eu sinto no corpo. Porque eu só sinto paz. Então, independente do que eu tava acessando, né? Nada me tirava da minha presença de paz. Eu acessava os campos. Trazia a informação. Meu corpo me mostrava a informação. Mas o meu sentimento, a minha sensação era só de paz. Ou seja, eu tava presente e centrada o tempo inteiro em mim. E foi muito linda a constelação e tal. Eu digo que eu subi mais um nível consciencial depois dessa constelação. Porque a gente liberou muita coisa, né? A gente fez um processo lindo de liberação. Com o Miguel, com a Sananda. Foi o Xamã. Isso foi, assim, incrível. Mas, quando chegou no domingo, eu tava ali meditando. E eu fiz uma integração com o Sananda. Foi muito lindo. Porque ele não era a figura do Sananda convencional. Ele era a luz. E eu me integrei a ele. Então, foi um momento, assim, tão difícil de explicar, né? Porque é multidimensional. Eu não me levantei do lugar pra ir pro lugar onde tava a luz, sabe? Era assim, era eu, luz, indo ao encontro dele, luz. E a gente se integrando numa única luz. E é o todo. E é isso que nós estamos caminhando. Pra vivermos essa integração na luz. Na nossa luz. Porque, naquele momento, eu tive consciência de que ele sou eu e eu sou ele. Então, nós somos a mesma luz. Porque nós somos a fonte. E a fonte é a luz. E nós somos filhos da fonte. E todos nós somos Deus. E todos nós somos mestres. Então, assim, a gente tá viciado na separatividade. Mas, na verdade, nós somos uma única grande consciência. Que tá voltando a se encontrar. Voltando a se reconhecer. Voltando a viver essa linda integração. E esses lindos reencontros que a vida tem nos apresentado. Eu vou contar uma outra história. Que foi a primeira vez que eu vi Sananda em Luz. E foi uma experiência bem difícil. Porque foi... Os meus filhos eram pequenos, né? Uns 30 anos. Não. Uns 28 anos, talvez. Não sei. Bem lá atrás. Bem lá atrás. Eu estava dormindo quando, no meio da noite... Os meus filhos estavam na casa do pai. Eu estava sozinha em casa. Quando, no meio da noite, acende a luz do meu quarto. E eu acordei imediatamente. E, é claro, né? E tomada de pavô. Mas eu não abri os olhos. E eu me remexi na cama como se eu estivesse me virando, né? E tal. Pra que não percebessem que eu estava acordada. E, naquele momento, eu só tive um pensamento. Jesus, me ajude. Naquele momento, eu saí literalmente do corpo. E eu fui para o centro espírita, onde eu frequentava naquela época. Lá, na casa antiga, tinha um corredor imenso. E, no início, tinha a recepção. E tinha o lado de que era todo de prateleiras de livros, né? Porque eu lembro até hoje. Tinha umas escadas assim. Eu apareci lá. E Sananda me apareceu em luz. Na frente. Na minha frente, né? E foi um encontro lindo, maravilhoso. Eu nunca esqueci dessa cena. De Sananda em luz. Me acolhendo. E, quando eu voltei ao meu corpo, eu não sei quanto tempo se passou, né? Mas, deve ter sido pelo menos dez minutos. Porque eles levaram o que tinha que levar e eu não vi nada. Eu não estava no corpo. Quando eu voltei, eles não esperavam que tivesse gente em casa. Foram logo embora, né? Pegaram assim o que deu pra pegar rapidinho e foram. Quando eu voltei, eu estava gelada, eu voltava a gente fazer xuxi. E quem disse que levantava? Quem disse que eu ia voltar na cama? Ainda tinha gente em casa, assim, não tinha. Até que tomei coragem e levantei, porque eu precisava ir no banheiro, né? Mas, nem precisava ir no banheiro. Essa foi a experiência de que ele estava lá cuidando de mim, né? Porque eu digo que eu já nasci com ele, né? E não largo nunca. Então, ele está comigo todo o tempo, o tempo todo. E nesse dia não foi diferente, né? Então, isso serve de exemplo, gente. A gente fala essas coisas da nossa experiência pessoal para que vejam o que é possível. A multidimensionalidade, ela existe, ela está aí. Que nós não estamos sóis. Que nós sempre estamos acompanhados. E que basta um simples pensamento para que a gente seja socorrido, atendido. Não que vão fazer nada por nós, né? Mas que vão estar lá conosco para que a gente possa fazer o que precisa ser feito da melhor maneira possível para todos e para tudo. Enquanto a gente, muitas vezes, está perdendo tempo só pensando naquilo que a gente não quer manifestar mais, ao invés de a gente elevar o nosso pensamento para atrair aquilo que a gente escolhe. Que é a presença dessas consciências iluminadas ao nosso lado. Independente de serem mestres ascensos, independente de seres cósmicos, independente de quem quer que seja. São as consciências iluminadas que a gente está buscando nesse momento. A gente já está deixando aquelas companhias, né? que só atrasavam. Sei que a gente pode dizer isso, né? É só uma forma de expressão. Que atrasavam o nosso caminhar. Chegou o tempo da gente parar de querer se proteger como se os outros fossem nos machucar, né? Como se os outros quisessem roubar ou tirar alguma coisa nossa. Isso já não existe. A gente está chegando no momento em que a gente sabe que a consciência que está aí, né? É pra gente elevar a nossa frequência e nos alinharmos com a nova energia. E isso requer a gente baixar as barreiras e deixar de querer se proteger de tudo e de todos. porque ninguém veio pra nos machucar, né? A gente fica muito olhando pro outro. Ah, porque o outro veio... Não, eu tenho algo dentro de mim que precisa ser curado. O outro é um instrumento pra que eu enxergue aquilo e cure. o outro é um instrumento. O outro é um instrumento. O outro é um instrumento. É a escolha, né, Beth? É aquela... É repetido. A gente repete muito isso, né? Mas é uma repetição que é válida. É uma escolha. Ou você escolhe realmente se apropriar e elevar a sua frequência e viver essa chama e viver essa luz dentro de vocês? Ou vocês continuam escolhendo a imersão na matrix? Continuam escolhendo o que ressoa de memórias. Isso tudo são memórias. Memórias vibracionais. E isso aqui já são... É a sua realidade. Então é só escolher. Porque automaticamente quando você escolhe aqui é integrado aqui nas memórias. E tá tudo certo. Porque nós temos memórias de todos os tipos, né, Tati? Ah, não temos só as memórias que são pesadas. Nós temos memórias leves também. Nós temos memórias. Ah, mas é porque nesse processo todo nosso quando eu falo de memória é quando vem aquelas coisinhas que bloqueiam a gente, né? A gente dá muita atenção pra elas e a gente coloca o pé no li. Mas na verdade, na verdade, a gente tem muitas memórias boas. A gente se prende na memória que a gente chama de negativa. Aquela que machucou, aquela que doeu. E aquela que levou a gente ao êxtase da felicidade. A longas e gostosas gargalhadas. É, exato. Mas eu vou te falar uma coisa, assim. Até essas memórias que me trouxeram determinada dor no passado, hoje, olhando com os olhos daqui de hoje, com os ideias, eu olho pra eles, assim, eu vejo que muitos não são bem aquilo que aconteceu, sabe? É como se eu pegasse essa vivência aqui do passado e trouxesse pra cá e olhasse pra ela dentro dessa percepção que nós estamos praticando hoje. E é aí que eu consigo fazer essa integração. Entende? É olhando sempre tudo com bons olhos. E não ficar só caçando. Ai, eu vou caçar. Onde que tá minha rejeição? Ai, eu vou caçar aqui. Onde que tá minha tristeza? Não, não. Solta. Solta, solta, solta. Solta a sentida. Aqui foca na coisa boa. Vamos focar nas coisas boas. A Marisa falou isso esses dias. Quer dizer, e é exatamente isso. Não caça mais baixo vibratório. Não caça mais problema. Não caça mais Ai, cadê minha raiz? Onde tá minha raiz de dor aqui? Não. Vamos focar nas coisas boas. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Nessa experiência. Olha o meu irmão! Eu peguei o outro celular e ele entrou direto na sua live como se eu estivesse aí. Eu só peguei ele. Eu quero botar outra luz aqui que eu acho que tem pouca luz aqui. Lindão da minha vida. Nessa última experiência que eu tive ali na Ayahuasca, vou falar só isso aqui rapidinho. A primeira primeira imagem que eles trouxeram pra mim não é nem imagem a primeira consciência que eles trouxeram pra mim foi incrível. Foi uma viagem pra dentro de mim aonde eu vi parecia uma chama de vela só que eu não vi a vela eu só vi a chama a vela e eles falavam assim sente é você e aparecia assim em energia também não em corpo sananda eu me emociono assim só de lembrar dessa dessa sensação porque depois desse sentimento depois dessa sensação depois dessa dessa consciência nossa é eu vi eu eu me dei tanto valor sabe Beth eu me dei tanto valor sabe eu me eu estartei assim me amar incondicionalmente foi muito foi muito maravilhoso então é isso que nós somos é a luz que está aqui dentro de nós é a luz crítica é sananda Jesus ele veio realmente mostrar pra nós que nós somos tudo isso a gente anda sobre as águas a gente multiplica os pães a gente cura e nós somos amor puro amor puro que mesmo diante desse cenário todo de experiências que nós estamos tendo a gente ainda é amor ainda nós somos o amor nós somos o amor e a luz também e é isso mesmo é isso ai que gostoso gratidão viu por vocês estar aqui por nós falarmos isso trazer esse tema pra todos os nossos irmãos pra todas as demais consciências que estão assistindo a gente então nós pedimos a vocês sugerimos pedimos porque a gente está todo mundo de mãos dadas todos nós estamos de mãos dadas é é uma jornada só é um caminho só pra um único lugar então pedimos a todos vocês que se concentrem no seu coração se concentrem no sentir do amor e da luz que vocês são porque através dessa escolha através dessa conexão vocês irão se perceber em um estágio vibracional que vocês nem imaginam existir estejam presentes com vocês que todos nós estaremos presentes na integração da sua própria luz vivam com alegria com amor com gratidão vivam o êxtase da sua experiência o portal está aberto as energias estão expostas e essas energias são alimento pra vocês então despertem em todos os aspectos abram seus olhinhos e queiram viver e sentir essa luz embarquem nessa jornada amorosa estamos todos unidos em uma só luz recebam e pratiquem para que a sua expansão seja cada vez mais ampla as camadas de consciência já estão disponíveis muitos de vocês já estão acima da quarta da quinta da sexta da sétima tudo está disponível para vocês toda a sua verdade porque a missão em Gaia já está quase concluída ainda teremos muito mais para oferecer em suas memórias queridos mestres mas por esse momento se alimentem de sua própria luz se alimentem deuses partes minhas agradecemos a permissão e as escolhas gratidão 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 Vocês são aquilo que são e começam a ter consciência desta verdade e a verdade. Nós convidamos a permanecerem no seu caminho, na sua escolha, sem jamais desistir. O que deram, quando por algum motivo sentir-me tensos, desajustados, tristes ou decepcionados, nesta frequência, é como a luz que são e a façam de brilhar cada vez mais, pois a sua essência não está no peso do passado e não está na sua consciência do presente, onde se coloca a disposição para expandir cada vez mais a semeadura e a coleta que já se faz presente. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui falando para vocês com toda clareza, por sabermos que vocês já podem compreender o que está sendo dito. Obrigada. 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 Gratidão a todas. Gratidão a energia. Gratidão a egrégora. Gratidão a todos nós. Gratidão aos nossos irmãos. Que nos auxiliam com a lucidez. E viva o amor. E viva a luz. E viva a gaia. E viva a alegria. E viva a gratidão. Vamos viver essa nossa nova energia. Vamos viver essa frequência. Que ela possa fazer parte de nós em cada segundo da nossa experiência aqui em Gaia. É esse o ponto. É essa a frequência. É daí pra mais. é esse o ponto onde tudo começa. que ela possa fazer parte de nós. Tá, então Vai ser elas por elas Gostosa da vida Gente, muito obrigada A irmã foi linda Gratidão, gratidão mesmo pelo seu carinho Tá? Pela compreensão Te amo muito Beijo Tchau, gente